Você já fez doação de sangue? Eu já! E garanto, é uma sensação indescritível de amor ao próximo. Quantas vidas podem ser salvas com esse simples gesto? E hoje o Sempre Bem preparou uma linda homenagem para as pessoas que se doam e adotam esse ato lindo de generosidade. Todos os dias, pelo Brasil e pelo mundo, milhares de pessoas recebem uma super dose de amor na veia. São pacientes que, por diversos motivos, precisam de transfusão de sangue para sobreviver. E eles só recebem porque, do outro lado, existem voluntários dispostos a doar esse amor. Eu passei a doar depois de um problema de saúde do meu filho. E teve que passar por uma cirurgia e precisava de sangue, né? Então, eu fui uma das doadoras. Foi uma surpresa muito grande para mim porque era muito medrosa. Mas a necessidade fez eu vencer o meu medo, né? E eu acho que a gente tem mais a que fazer esse gesto de amor, né? Para fazer esse gesto de amor, você precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e comparecer a um banco de sangue portando documento com foto. Depois nós fazemos os testes de pressão, pulso, a dosagem de hemoglobina, a dosagem rápida de hemoglobina, né? E depois o candidato, a doação ainda candidato, passa pela triagem de doadores, que é uma entrevista sigilosa e com certa privacidade, que é feita entre o doador e um profissional de saúde treinado, em que a gente vai analisar os critérios de segurança para o doador e para o paciente, naquela doação específica. Então, a cada vez que o doador vem ao serviço, mesmo que ele doe 50 vezes, 30 vezes, ele vai passar pelo mesmo processo. Se tudo estiver ok, começa a coleta de 450 ml de sangue, que dura cerca de 10 minutos. Esse volume é um volume pequeno, não corresponde nem a 10% da volemia de um adulto com peso acima de 50 kg. E esse volume é reposto normalmente em 12 horas. As células também são repostas rapidamente, até 7 dias. Após a coleta, são feitos exames no sangue do doador para garantir a transfusão com segurança. Ricardo conhece bem essa rotina. Ele é doador há mais de 10 anos. E para homenageá-lo, nós preparamos o Encontro Surpresa. E se você pudesse se encontrar com uma pessoa que recebeu o seu sangue, seria emocionante? Seria, porque eu não sou muito de palavras, mas com certeza eu daria um abraço nele e ficaria feliz que eu ajudei o próximo. Pois, Ricardo, eu estou aqui também para lhe agradecer. Porque um dia eu já precisei desse sangue. Eu já recebi 23 bolsas de sangue. E eu quero lhe agradecer muito pelo seu sim à vida, à doação. Porque foi uma pessoa como você que deu um sim, que salvou a minha vida. Posso lhe dar um abraço? Sim. Se eu tivesse na oportunidade, eu seria um desses 23, por você sempre, com certeza. Depois desse abraço de gratidão, eu lembro a você que quem se torna um doador tem na mão a chance de fazer o coração de outra pessoa continuar pulsando. Diga sim à vida. Doe sangue. Doe sangue. Doe sangue.